Olá, eu sou Teresa Calgan do canal Opinião de hoje e hoje vamos falar do filme Millennium Os Homens que Não Amavam as Mulheres, vem comigo E aí galera, tudo certo? Como vocês estão? É o seguinte, eu assisti na Netflix o filme Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres Gente, eu achei o filme fantástico Ele é baseado numa série de livros que, se não me engano, já tem três filmes Porém, essa versão que eu vi que está na Netflix é uma versão, é um reboot do primeiro filme, ou seja, do primeiro livro Olha, bem legal, porque mistura a história de um repórter investigativo com uma hacker, com crime, com, assim, briga de família Com várias coisas, é uma história super legal É um senhor que contrata, depois que esse jornalista investigador, ele tem um revés na carreira dele Ele foi processado, aí perdeu, uma loucura na vida dele Esse senhor chamou ele para fazer essa investigação de uma questão de família Que já vinha há 42 anos, uma incógnita Uma sobrinha dele que desapareceu sem deixar rastro E esse senhor é uma sobrinha que ele gostava muito e a coisa ficou muito esquisita Então ele contratou esse jornalista investigativo para pesquisar E ele foi fuçando, foi fuçando, foi fuçando Até que chegou num ponto que ele precisou de ajuda E contratou uma hacker que passava por várias situações complicadas Mas ela era uma detetive fantástica E os dois juntos começam a vasculhar, vasculhar, vasculhar Até que descobrem o desenrolar, o que que aconteceu Olha, o filme tem suspense, o filme tem questões instigantes A gente fica, nossa, você fica atento o tempo todo Você fica querendo saber o que que está acontecendo Muito bom o filme, o desfecho é bem bacana Agora, preparem-se porque É um filme de duas horas e trinta e oito minutos Mas vale super a pena Aconselho, é um filme bem legal Ok? Obrigada por você estar aqui até agora Inscreva-se no canal, deixe seu like E me encontre nas redes sociais Tá bom? Até o próximo vídeo porque Eu curto e você Tchau, tchau Meu família Esse é a Harriet Alguém de sua família matou a Harriet E por o passado 40 anos Ela tem que me levante a fazer E isso é de ela E o resto é de ela Ela é de ela